NÃO ERA PARA A VIDA SER ESTRESSANTE? SERA QUE REALMENTE ACHAMOS QUE DEUS É O AUTOR DE TODO O ESTRESSO QUE HÁ NO MUNDO HOJE? QUEREMOS OS NOVOS BRINQUEDOS ELETRÓNICOS E DEPOIS FICAMOS LOUCOS PORQUE NÃO SABEMOS COMO FAZER-LOS FUNCIONAR E SEMPRE QUEBRAM. NÃO ESTOU SUGERINDO QUE NÓS USEMOS A TEKNOLOGIA, EU A USO, MAS ACHO QUE AS VEZES VAMOS LONGE DE MAIS. E UMA COISA É CERTA, VOCÊ PODE, SABE, A MINHA ASSISTENTE DISSE ALGO NESTA MANHÃO QUE ACHEI MUITO BOM, ELA DISSE, SABIO, O QUE É REALMENTE SIMPLES PARA UMA PESSOA PODE SER COMPLICADO PARA ULTRA. ENTÃO, ELA É UMA PESSOA HIPER SUPER ORGANIZADA. E QUANDO EU PERGUNTEI O QUE ELA GOSTA DE FAZER EM SEU TEMPO LIVRO, ELA DISSE, EU AMO ORGANIZAR AS COISAS. EU NÃO ACHO ISSO DIVERTIDO. EU SOU TIPO MEIO TERMO, SIM, COLOCO MINHAS MEIAS E ROUPAS ÍTIMAS NA GAVETA, MAS ELAS NÃO VÃO FICAR TODAS ASSIM, HUM, 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 HUM. E ELA DISSE QUE POR CAUSA DO SEU ALTO NÍVEL DE HABILIDADES ORGANIZACIONAIS, ELA DISSE, EU PODERIA CHAMAR ALGUÉM PARA FAZER ISTO, MAS PARA ESTA OUTRA PESSOA PODERIA PARECER MUITO COMPLICADO. POR ESTE NÃO SEU SEU DOM, VEJA, UMA DAS COISAS QUE TEMOS QUE FAZER SE QUISERMOS SIMPLIFICAR A VIDA, É PARAR DE TENTAR SER ALGO QUE NÓS NÃO SOMOS. E É NISTO QUE EU QUERO TE ENCORAJAR EM TODAS AS ÁREAS A ENCONTRAR SEU NÍVEL DE HABILIDADE E OS SEUS DOMS, QUE SIGNIFICA O LUGAR ONDE VOCÊ FICA CONFORTAVEL. NÃO É ALGO QUE NOS ESTRESSA, QUE NOS LEVA ALÉM, É O QUE É EXTREMAMENTE CONFORTAVEL, MAS TODOS SOMOS DIFERENTES. TEMOS PONTOS FORTES E DONS PARA COISAS DIFERENTES. ELA E O MIKE TEM UM VERDADEIRO DOM DA HOSPITALIDADE. A ÚLTIMA COISA NO MUNDO QUE EU GOSTARIA DE TER É ALGUÉM MORANDO COMIGO. ELES SEMPRE TIVERAM PESSOAS QUE VINHAM E FICAVAM NA CASA DELES. ELES ERAM AQUELES QUE TRAZIAM OS PREGADORES PARA A IGREJA, E EU SOU ASSIM, EU AMO AS PESSOAS, MAS GOSTO DESTA COISA DE DISTANCIAMENTO. EU AMO VOCÊ DEMAIS, MAS EU NÃO GOSTAREI QUE VOCÊ BATESSE NA MINHA PORTA E APARECESSE LÁ EM CASA. EU NÃO SOU MUITO BOA NISSO. E VEJA, ESTA É A QUESTÃO. AGORA, OUÇA, VOCÊ NÃO TEM QUE FICAR SE DESculPANDO PELO QUE VOCÊ NÃO É. VOCÊ SÓ PRECISA ENTENDER QUEM VOCÊ É E ENTÃO FAZER AQUILO NO QUE VOCÊ É BOM. VOCÊ NÃO SABE, EU NÃO TENHO QUE TENTAR FAZER FESTA COMO OUTRA PESSOA FAZ, EU NÃO TENHO QUE TENTAR TER O DOM DA HOSPITALIDADE SE EU NÃO TIVER O DOM DA HOSPITALIDADE, MAS QUERIDOS, EU CONSIGO FALAR, EU CONSIGO ME COMUNICAR, E EU ESTOU FAZENDO ISSO, AMÉM? QUANTOS JÁ SE CANSARAM DA PRESSÃO DE TENTAR SER ALGO QUE VOCÊ NÃO É? E VOCÊ NÃO SENTE MUITAS VEZES QUE O MUNDO TE PRECIONA A FAZER ISSO? ELES DIZEM VOCÊ DEVE, VOCÊ PRECISA E NEM SEI QUEM SÃO ELES, MAS ELES ESTÃO MANDANDO NAS NOSSAS VIDAS E NEM OS CONHECEMOS. E SOBRE A ORAÇÃO? OH, MEU DEUS, COMO COMPLICAMOS A ORAÇÃO. DOIS MINUTOS DE UMA ORAÇÃO SIMPLES E FOCADA PODE REALIZAR MAIS DO QUE UMA HORA DE DEVAGAÇÃO. AGORA, OUÇA-ME, PORQUE AS VEZES PENSAMOS QUE SE VAMOS ORAR, NÓS PRECISAMOS... NADA DE PARAR, NADA DE RESPIRAR, NADA DE ESPERAR QUE DEUS FALHE ALGUMMA COISA. E AS VEZES TUDO ISSO É SÓ COISAS CARNAIS, PRIMEIRO SE AQUETE, PEÇA AO ESPÍRITO SANTO QUE ORE ATRAVÉS DE VOCÊ, DEUS VENHA ME GUIAR NESTA ORAÇÃO. E DEUS ME DESAFIOU, EU QUERO QUE VOCÊ ME PEÇA O QUE VOCÊ PRECISA COM O MENOR NÚMERO POSSÍVEL DE PALAVRAS. SENHOR, EU NÃO DEVERIA TER FEITO ISSO, EU SINTO MUITO, PERDOE-ME. NÃO, OH, DEUS, ME PERDOE, DEUS, ME PERDOE, POR FAVOR, ME PERDOE, OH, DEUS, ME PERDOE, OH, MAIS UMA VEZ, PROMETO NUNCA MAIS FAZER ISSO, OH, MEU DEUS, EU SINTO MUITO. SABEM O QUE FAZEMOS? EU NÃO SEM SE ESTAMOS TENTANDO NOS IMPRESSIONAR OU IMPRESSIONAR A DEUS E NA METADE DO TEMPO NÓS NEM SABEMOS O QUE ESTAMOS FALANDO OU FAZENDO. ISSO FAZ SENTIDO PARA ALGUÉM AQUI? NÓS NÃO FICAMOS REALMENTE SATISFEITOS COM O SIMPLES, ACHAMOS QUE TEMOS QUE PARECER ELOQUENTES E COMPLICADOS. EM MATEUS, CAPÍTULO 6, É LINDO, NOS PRIMEIROS OITO VERSOS, HEV DIZ, NÃO QUANDO VOCÊ ORAR, NÃO DIGA AS MESMAS FRASES DE NOVO E DE NOVO? SÓ PARA VER QUANTAS PALAVRAS CONSEGUEM DIZER? LÁ EM TIÁGO NOS DIZ QUE A SUA ORAÇÃO SEJA SINCERA. VOCÊ DESFRUTARIA DA ORAÇÃO MUITO MAIS SE VOCÊ A SIMPLIFICASSE E APENAS ACREDITASSE QUE PODE SIMPLISMENTE APRESENTAR A SUA NECESSIDADE A DEUS E QUE ELE OUVE QUE VOCÊ NÃO TEM QUE SER EXTRAVAGANTE OU ELOQUENTE E NEM NECESSARIAMENTE SER LONGO E NÃO HÁ NADA DE ERRADO EM ORAR POR MUITO TEMPO, MAS EU ACHO QUE EXISTE MUITA ÊNFASE EM LONGAS ORAÇÕES E TENDEMOS A PENSAR QUE LONGAS QUANTIDATES DE TEMPO DE ORAÇÃO SÃO MUITO MAIS BENÉFICAS QUE ORAÇÕES SIMPLES E CURTAS. EU TABÉM ACREDITO EM PASSAR MUITO TEMPO COM DEUS, MAS EU NEM SEI DIZER POR QUANTO TEMPO EU ORO, PORQUE EU APRENDI QUE ALÉM DE TER UM TEMPO SEPARADO DE ORAÇÃO, EU PRECISO ORAR AO LONGO DO DIA. VOCÊ ME OUVIU, ORE AO LONGO DO DIA. AMÉM? OK. PEÇA E RECEBA PARA QUE A SUA ALEGRIA SEJA COMPLETA. VOCÊ NÃO TEM PORQUE VOCÊ NÃO PEDE. VAMOS COMEÇAR A SIMPLIFICAR QUALQUER COISA EM NOSSAS VIDAS QUE SEJA COMPLICADA. ÁREAS PARA SIMPLIFICAR. QUE TAL A DESORDEM? ALGUNS DE VOCÊS NO MINUTO EM QUE ENTRA EM SUA CASA SE SENTEM FRUSTRADOS. VAMOS, FAÇA ASSIM. CERTO. QUANTOS AQUI TEM MUITA COISA DENTRO DE CASA? OK. EU VOU DESAFIA-LA A PEGAR UMA CAIXA GRANDE E ESCREVER AO LADO DELA DOACÃO E RECOLHER AQUILO TUDO QUE VOCÊ TEM EM EXCESSO E COM QUE VOCÊ NÃO SE IMPORTA REALMENTE E QUE NÃO VAI USAR, NUNCA VAI USAR MESMO, E DOAR ISSO. VOCÊS NÃO GOSTARAM DISSO. E SE EU PRECISAR DISSO? BEM, SE EU PRECISAR, MESMO QUE PRECISASSE, VOCÊ NÃO ENCONTRARIA. VOCÊ NÃO SABERIA ONDE COLOCOU. SABE NO QUE EU PASSEI A ACREDITAR? PELO MENOS É ASSIM QUE ME SINTO SOBRE A MINHA CASA. SE EU TIVER MUITA COISA, ATÉ MESMO SE EU PEGAR ALGO COMO UMA PRATELEIRA DECORATIVA, UMA MESA DE CAFÉ, SE EU COLOCAR MUITA COISA NELA, EU NÃO REPARO EM NADA DAQUILO. TUDO QUE VEJO SÃO COISAS. MAS SE EU COLOCAR UMA OU DUAS COISAS REALMENTE ATRAENTES, DAS QUAIS REALMENTE GOSTO E APRECIO, ENTÃO CONSIGO DE VERDADE GOSTAR DE TÊ-LAS ALI. E SABEM, APENAS, TENHA CUIDADO PARA QUE VOCÊ NÃO TENHA TANHA BAGUNÇA AO SEU REDOR O TEMPO TODO, UMA PILHA DE REVISTAS QUE VOCÊ NUNCA VAI LER. A UNICA COISA QUE NÃO QUERO QUE JOGUE FORA SÃO AS MINHAS REVISTAS, OK? SE ESFORCE E FIQUE COM ELAS. HÁ MUITOS DE VOCÊS QUE SABEM QUE PRECISAM IR PARA CASA E FAZER O QUE ESTOU DIZENDO. E O QUE EU ESTOU DIZENDO TE AJUDARÁ A DESFRUTAR MAIS SUA VIDA. PORQUE AÍ TODA VEZ QUE VOCÊ ANDAR NA SUA CASA, NÃO VAI SE SENTIR SOBRECARREGADO E FRUSTRADO. E QUER SABER, NÃO É PORQUE ALGUÉM TE DÁ ALGO QUE SIGNIFICA NECESSARIAMENTE QUE TEM QUE FICAR COM AQUILO. SABEM, EU RECEBO COISAS ÚNICAS. DEUS TE DÁ O PÃO PARA COMER E ELE TE DÁ AS SEMENTES PARA SEMEAR. AMÉM? E SE AQUILO NÃO FOR PARA VOCÊ, ENTÃO TALVEZ DEUS TENHA COLOCADO EM SUAS MÃOS PARA PASSÁ-LO PARA OUTRA PESSOA. E NUNCA DE ALGUMA COISA PARA ALGUÉM SE VOCÊ VAI TENTAR DITAR A ELES O QUE DEVERÍAM FAZER COM AQUILO. UMA VEZ QUE VOCÊ DÁ ALGO ALGUÉM, TEM QUE ENTREGAR POR COMPLETO. CASO CONTRÁRIO, VOCÊ NÃO ESTÁ USANDO AQUILO COMO FERRAMENTA DE MANIPULAÇÃO. OH CARA, ISSO É MUITO BOM.